Se você deixar o like e 3 segundos e comentar Zeno ou Boruto, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então eu vou contar 3 né, 1 né, 2 né, e agora 3 né com Boruto agora. E 3... Olha a mãozona. Fraca da mão. Eu agora fico com o vídeo, tá muito legal, é muito divertido, mãozala. Senhor da Shinkan. Sim, senhor Zeno. Depois de provar esse tal de Tiracuramem, eu quero saber quem que mora aqui mesmo? Você disse que é o filho do tal do... Como é que é o nome? Do senhor Naruto? É esse mesmo, né? Sim mesmo, aqui nessa casa. Ele mora ali? Aqui, nessa casa aqui. O nome dele é Boruto, o filho de Naruto. Tá. Choriço né? Tá. Não, como? É Boruto, senhor. Tudo bom. Olá, choriço. Não quero nada. Senhor da Shinkan. Sim, senhor Zeno. Ele fechou a cara da minha porta, né? Isso não foi muito legal, não é verdade? Vou pegar a porta dele. Não, não seria interessante. Bom, tudo bem. Tirou minha porta, é. Só um pouquinho. Senhor Boruto. Não quero nada. Quem são vocês, afinal? Veio te informar que o grande Zeno veio até este mundo para vê-lo. Grande Zeno? Sim, grande Zeno. De grande ele não tem nada. Olá, senhor Choriço. Choriço é? Bom, meu irmão tá lá em casa, né? No castelo, né? Mas ele daqui a pouco talvez me veja. Quem são vocês, afinal? Ah, eu sou Zeno Samai. Esse aqui é o meu grande assistente da Shinkan. Olá, senhor Boruto. E posso saber o que vocês estão fazendo na minha casa? Ah, vim te visitar. Eu queria ver esse tal de Boruto. Viremos fazer uma visita com o Noha. Eu vou avisar meu pai, eu acho. Não, a gente já avisou ele. Tem certeza? Já avisou, né, senhor da Shinkan? Sim, ele já está avisado. Ele foi avisado. Não pode ser, ele foi mesmo avisado? Sim, ele foi avisado ontem mesmo. Então, se ele foi avisado, eu não posso avisar de novo, né? Não, não pode avisar ele. Porque se ele já está avisado, não tem como, não é? Ele já está sabendo, não é, senhor Zeno. Ele tá bem, o Boruto? Alguém cura ele. Eu acho que o da Shinkan... Um tapinha nas costas resolve, só um minuto. Fica ali. É de onde vocês vieram? É de onde eu vim, né? É. Bom, meu irmão talvez daqui a pouco venha. Pera, você tem que ser um irmão? Ah, eu chamo de irmão, mas é a mesma versão que eu, só que de outro lugar, entendeu, chouriço? Chouriço? Não é chouriço! Tô brincando, tô brincando. Tá, que tatuagem é essa que você fez aí? Não é tatuagem, é a Karma. Karma? Uhum. Eu tô com calma. E é que se fala calma, não Karma. Não é assim, senhor Zeno. A Karma é um tipo de marca que guarda um poder incrível oculto dentro dele. Um poder, né? Mas que poder é esse? Ah, é um poder de um Wotsutsutsuki. Um Wotsutsuki? Uhum. Você nunca ouviu falar que é um tipo de ingrediente? É tipo um kã que tem aqui. Isso. São seres muito poderosos, senhor Zeno. É claro que não se compara com os seus poderes, né? O grande destruidor. Eles falam que parece que eles são até deuses? Não gostei deles. Não gostou deles, é. E um vive dentro de mim, sabia? Bom, se o senhor Zeno não gostou deles, ele vai destruir todos, não vai, senhor Zeno? Por acaso, você tem uma portinha pra falar com ele? Olá! Senhor Zeno! Ô, nosso senhor Zeno. Senhor Zeno! Senhor Zeno! Eu tava falando com o chouriço aqui, ó. Chouriço? Não é chouriço. É chouriço? Não é chouriço. Agora é chouriço. Não é chouriço. É. É chouriço! Eles são diferentes, não são? O que que muda, gente? A cabeça. Senhor Zeno, ele tem um ponto. Por que minha cabeça tá maior que a sua, senhor Zeno? Não sei. Ainda tá maior, por quê? Não sei, não sei. Ah, pode diferenciar de cada senhor Zeno, né? É, é pode diferenciar. Mas quem é o original? Então, eu posso mudar algumas coisas aqui, se você quiser, ó. Tecnicamente, senhor Boruto, os dois são originais. Por exemplo assim, ó. Eu posso deixar a sua casa muito bonita e refrescante. Eu vi que ela é muito quente, ó. Eu posso transformar em água, então. Minha casa! Gostou? Você gostou muito. A casa do chouriço? Não aguardo! Não aguardo! Eu tomo isso também. Lava, é? Tá bom, eu vou te abanhar, mas tá bom. Vidro, então. Ah, não. Não sei o que é pior. Agora todo mundo que eu tô fazendo lá dentro. Tira! Por quê? Tá tão bonito. Teste em campo, controle esses meninos. Bom, eu não posso controlar eles. Eu sou apenas o assistente deles, senhor Boruto. Eu vou chamar, meu pai. Tá bom, tá bom, tá bom. Lava de novo, então. O senhor Naruto já foi avisado, senhor Boruto. E assim, pode deixar cinco vídeos vermelhos? Não! Por que não? Bonito, eu gostei. Não, todo mundo vai ver que eu tô fazendo televisão ali. Você já vai vendo algum anime que ninguém quer que eu veja? Espera. Como é que era? Fraca da mão. Porque o cara já começou a ver anime chamado Jojo? É, eu comecei a ver esse anime. Foi legal, né? Ó, toma, ó. Cadê a mão? Fraca da mão. Eu tô vendo a minha mão. Fraca da mão. É, pera, pera. Eu acho que... Tá, então fala. Tu gosta de ouro? Gosto, mas não precisa colocar de ouro, não. Não, ouro, não? Não, não precisa, não. E diamante? E de cogumelo? Não. E de... E de craft table? Não. E de... E de glowstone? Não. E de barra de ferro? E de barra de ferro? E esse bloco ali, ó. Não se contenta com nada, não é? E de placa de impressão? Por que você colocou até dentro da minha casa o outro senhor Zeno? Nossa, Zeno, você usa um machadinho? Ah, é que... É pra diferenciar igual o tamanho da cabeça. É. Tem de quem? Não fala fraca, não fala. Eu nem fraca na cabeça. Daí, Tinker, ele me provocou, né? Ah, então dá uma folha aí pra você. Senhor Boruto, eu não faria isso se fosse você, por favor. Sabe o que eu vou fazer com você, senhor Sorisso? Ah, o que, senhor Zeno? E fale-se pro meu ataque mais irritante de todos. Ah, qual? Vai irritar até outros do que tá dentro de você, quer ver? Ah, qual? NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN E estragar a ponte favorita Que eu sei Ah é, pera Ah é, então deixa eu mudar um pouquinho ela Não, fraca da mão Pera Quer ajuda? Só um pouquinho Deixa eu ver assim Aí ó Curtiu a ponte? Ponte de lava é Eu gostei senhor, ficou muito boa Vamos para atravessar a ponte agora Ah é verdade Confia nele Não, assim não Pera Tá assim Aí vocês Vamos colocar a música enquanto isso Posso colocar a música então? Então assim Não, assim ó Interessante Ó a batida Pega a batida Pega a fraca da batida Eu gostei senhor, ficou perfeita E esse aqui Você pode plantar Eu posso colocar essa daqui Planta 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 abóbora Planta abóbora Planta a face Planta pepino Tomate Planta tomate Ai não, não quero mais É, placa ó Você foi avisado aqui ó Vem ver o aviso Vem ver o aviso Eu fui avisado não Vem aqui Vem ver o aviso Vem ver o aviso Cadê o bolho? Vem aqui ó Vem o aviso, lê Cadê? Vem o aviso Aí ó Cadê? Aí ó É só o aviso Não quer dizer que tem alguma coisa escrito Ah não quer dizer É que eu fui avisado né Eu fui avisado E esse aqui? Não Vai iluminar essa noite Não Ele tá iluminado Não Esse é legal Olha que legal isso aqui Não Volta puta É normal Tinha uma ideia Tinha uma ideia Não, não, não O que você gostaria Eu te dou um desejo Vai Um desejo Vai pedir para vários desejos né Nossa, boa ideia Três desejos infinitos Não Ah não é Que tal voltar a cura do meu pai? Boa ideia Voltou Até parece que voltou assim no piscajo de olhos Voltou, tá lá Olha lá pra lá de longe Tá lá é Olha de longe lá Nossa, estou vendo Tu viu como ela voltou? Nossa, estou vendo Nossa Mal posso prever os movimentos dela Olha lá Olha quantas caudas ela tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Estou vendo Tu viu? Dez é Peraí, como assim dez? Não tinha dez caudas? Não Tinha nove Ah Então eu fiz errado Peraí, então ele tá com a Jube Não É a raposa de dez caudas É Como assim raposa? Dez caudas Ah, pô Eu fiz dez Eu não contei que tinha nove Ah, peraí, então ele tá mais forte? Tá, vai lá ver Também não há vídeo que tem dez Dá umas piadas rapidão em volta Pra me falar Que eu vi Tá leitinho Ele viu Tá voltando E o Dash Tá falando demais até, né? Você vai trazer meu pai de volta, né? Por quê? Porque ele tá mó estranho Olha aí, ó Spawn de porco agora, ó Ele tá parecendo um Otsutsuki Por quê? Porque agora tem a raposa de dez caudas Tá, fala o desejo Vai Ah, mas eu podia voltar o Rinnegan do Sasuke, né? Tic Tac, tá voltando o Rinnegan? É Rinnegan, como é que... Senhor Dash Gann, quietão Senhor Dash Gann, o que é um Rinnegan? Explica pra mim É O Rinnegan, que eu saiba, é uma mutação de um tal de Sharingan Que pertence a esse mundo Mas como é que é a aparência dele? Bom, tem vários tipos de cores de Rinnegan O mais clássico é o roxinho Negócio de roxinho? Esse mesmo Nossa, é tipo uma cebolha roxa Então é isso que ele quer nos olhos? Então pronto Pronto Cebolha roxa em vez dos olhos Ele ganhou? Aham Ganhou Ai, muito bem Vai lá ver Vai lá dar uma olhada Ah, vou ver, pera Eu troquei os olhos dele como se fosse uma cebolha roxa agora, cortada, sabe? Ele vai achar incrível, senhorzinho Estou vendo? Está vendo? Não posso acreditar do que eu estou vendo Pera, 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 pera Eu vou ver mais, tranquilo Calma Ai, pera Desculpa Não, não, desculpa Não, não Não, não Não importa Não importa Essa ponte Aí, pronto Não é assim Que isso? Pera É pernalha Eu vou jogar essas portas aqui no lago Ninguém se importa, né? Ah Vou ver, parou Você vai ver agora, Boruto? Pode ver ali Estou vendo Não acredito Ele realmente está correndo Você não alcança Bota uma folhinha embaixo de papel Gente, o gente vai ver Quem colocou essas portas aqui? Senhor, senhor Quem colocou essas portas? Poxa Quem botou? Se eu soubesse quem foi Se eu soubesse Eu ia fazer um banquinho se quisesse subir para ver Dá uma olhada Deixa eu ver Só um minuto É verdade Ele está realmente com o Rinnegan Viu? Então agora vocês podem ir embora, né? Vocês querem que eu tire esse cara mal dentro de você? Não, não Eu controlo ele já Certeza? Você não quer que o Mochi... Ah, então ele é tipo seu cachorrinho, então? É Cachorrinho, ué Bom, ele falou que você é Você consegue controlar o Momo Chico? Como é que é o nome dele? É Chico, né? Ô Chico É Momo Chique Ô Chico Não é Chico Não é Chico Momo Chico Então, senhor Chico Estão falando que você é? O cachorrinho dele Não sou Eu acho que ele é, né? É o cachorrinho, ué Você não acha que ele é? Ah, não sou Você é Então faça controlar esse garoto aqui Vai, vai, vai Controlar? Tá bom Agora sou eu, beleza Descontrola Ô Choriço Tá aí dentro Ah, ele tá controlando meu corpo Então Agora Ah, achei Nossa, é fraco no fogo vermelho Não, não, não Já sei, já sei Descontrola Descontrola Ah, gente Tirei É o seguinte Metade do corpo controla E metade do corpo não controla É Pronto, agora metade é o Choriço E minha outra metade é o Chico Choriço, é? É Choriço, é? É Pergunta o que que é isso O que é isso? Choriço Tronco, é Tá bom, eu vou remover as 10 caudas da Kurama Nada, eu vou remover Pronto, removi Agora sou uma rapuja normal Você quer ir lá olhar, Boruto? Ah, não Você não pode me acertar Ah, você quer virar Hokage? Não, não Nunca, nunca foi meu sonho Não? Não, não, não Não precisa não Vira Hokage Ah, não Oh, não Oh, a mão Oh, a mão Oh, a fraca da mão Oh, a mão Ah, não Chapeuzinho de Hokage Ficou incrível Oh, mas você tá precisando Vocês tão precisando Dar um trato nesse chapéu aí Parece aquela borracha de Escolar É estranho Pronto, vou fazer tua estátua lá Não, não, não Eu não quero O Bonito, vai lá ver se a sua estátua apareceu Nossa, apareceu Você está olhando aqui no binóculos? Mais conhecido como luneta Não, não, vem cá Vem cá, ô Choricho Nossa, não pode ser mesmo É lá mesmo Não posso prever os movimentos dela Nossa, faz uns 5 minutos que eu não falo Muito bom Esse chapéu está muito estreco Bota esse Esse vai ser o novo chapéu de Hokage Esse vai ser o novo? Ficou muito bom, senhor Boruto Voltaremos semana que vem Para fazer mais desejos, tá? Aviso Hokage É verdade, seu Hokage Deu aquela estátua lá que você está vendo É verdade Então vamos voltar para casa? Vamos Vamos passar para comer o rango? Com certeza Foi uma boa estadia aqui O Tomorundo está vendo Vamos Vamos lá naquela loja que está lá na frente Que eu estou vendo Vai na frente lá Na frente lá Vamos lá.